Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, espero que vocês estejam bons. Hoje eu vou falar sem precisar pra vocês. Tem que pegar minha ficha aqui, que o nome é grande. Vamos fazer um palitinho de alho crocante com queijo. Ui, que delícia! Gostaram da qualidade da minha ficha? Olha, a lombrinha do seis vai ficar assim, ó. Sem dúvida, vamos metáfora. Uma hora que eu fiz a receita, eu falei, meu Deus, que facinha! É louco de facinha, fubá! E eu preciso fazer, porque faz hora que eu não venho aqui retocar a cinturinha pra vocês. É verdade. O carnaval tá chegando, vocês têm que entrar naquele biquíni. Então eu preciso fazer a volume do seis, fubá! Fica aqui junto comigo, vocês veem a sua receita. Louca de boa mesmo, louca de facinha. Parece que é deliciosa, é crocante, então já vai passando corega na chapa. Porque no final eu conto com vocês, fubá! Mas antes de fazer, então já sabe, né? Se inscreva nesse canal. Não seja o coração peludo, fubá do céu. Não busca se inscrever. Tô ensinando uma receita aqui pra você, checa de arroz, feijão e ovo todo dia. Seu marido não aguenta mais. Tô ensinando essa receita pra você conquistar ele pelo bucho. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam de vídeo de receita. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida! Primeiro de tudo, fubá, você vai pegar um tacho. Esse aqui é o tacho do Mazzaropi, querida. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo. Esse aqui é o tacho da época que a Dersi Gonçalves cantava a música da perereca da vizinha. Ela tava escrevendo a música ainda, era o girino da vizinha. O que vai que dá receita, palação? É... Uma xícara de tapioca. Cadê a tapioca aqui? Essas tapioca de mercado, fubá. Ô, negócio caro. Não! Meu Deus do céu. Olha, eu tento trazer receita barata pra vocês. Cadê a tesoura também? Mas na situação que tá as coisas, fubá, no céu, não existe receita barata mais. É receita barata se você beber água da chuva. Ó, fubá, você vai medir uma xícara de tapioca. Cadê a xícara? Uma xícara certinha aqui, ó. Meu Deus, foi mais. Não, deu certo. Foi uma xícara, fubá. E vamos colocar aqui também uma xícara de mussarela. O que nós vamos fazer? Peguei um toleta lá no mercado. Por Deus do céu, tá caro. Eu falei pra vocês, não tá tendo condições, fubá. Vamos ralar a mussarela e vamos colocando aqui. Daí eu conto pra vocês mais ou menos quantos gramas que deu. Porque a mulher que se não é receita, ela falou que era pra colocar uma xícara. Agora, eu falo pra vocês, quem que compra uma xícara de mussarela, ela tem que falar as gramas. Vou chegar lá, moça, eu quero tantos gramas de mussarela. Daí a moça fala assim, querendo acoder, meu filho, que a mussarela subiu. Vamos ralar aqui então. Os dias de tacaríssimo, né? Passaram o ralo aqui. Daí nós vamos colocando aqui pra nós ver o quanto que deu. Mais ou menos de mussarela. Isso aqui é uma mussarela feita com leite de vacas raríssimas vindas lá no Polo Norte. São vacas que tiram leite no sabão. No sabão, não. São vacas que tiram leite no salão de cabeleireiro. Com bob na cabeça, fazendo a unha e mexendo no WhatsApp. E se arrancar bife da unha dela pra fazer churrasco, ela dá um coice. São vacas que foram contratadas pra ser dançarina do clipe da Gretchen e elas não quiseram. Porque elas falaram assim, ah, já trabalhei muito na Parmalade, queimei meu filme, já não sei o melhor que eu faço na minha vida. Vamos ver se já tá dando aqui umas xícaras. Pera aí. Ainda não, fala que é mais um pouco. Ai, meu Deus do céu. Sorte que tá molinho. Capriche, fubá. Capriche, porque essa receita, eu vou falar pra vocês, é de pular pra cima de boa, parece. Vamos ver se já deu. Ah, deu, fubá. Até passou um pouquinho, mas não tem problema, né, fubá? Ah, deu, fubá. Até passou um pouquinho, mas não tem problema, né, fubá? Mussarela é mussarela. Então, ó, esse tanto aqui deu mais ou menos, deixa eu ver o peso aqui que deu, eu tirei um terço. Eu comprei 354 gramas. Eu tirei um terço, quanto que ficou? É, não pode me dar uma pista? Ah, vai tá aparecendo aqui no vídeo, gente do céu, porque eu não sei. Não sou bom em matemática, sofri muito na unha da professora, peguei trauma. Não sei nem fazer conta de dividir com dois números na chave. Então, eu vou colocar aqui. Esse tanto que tá aparecendo na tela de mussarela ralada. Agora, fubá, você vai colocar um ovo. Eis que tá, cadê o ovo? Sabe que eu esqueci de pegar o ovo, senhor? Cadê? Cadê o ovo, produção? Eu vou falar a verdade. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu agacho aqui e boto o ovo? Eu vou botar minha mão na cara do cês, meu derreganhado. Eu vou cantar o cês baguela até cês botar um ovo. Fica só entreiando bunda. Olha, por Deus do céu. Parece milagre. Achei um ovo, fubá. Um ovo lá no fundo da geladeira. A sorte que é um ovo. Ai, meu Deus. Daqueles ovos que vêm grudar. Pera aí, tirar com jeitinho, que cê não quebra. Aqueles ovos que, sabe quando gruda o ovo? Deixa eu colocar aqui um ovo, fubá. Só falta tá choco. Ah, se tiver choco, vai acabar o vídeo agora, querida. Quer ver? Tapa, meu amor. O caminhão do ovo tem que passar aqui em casa. Faz hora que não passa, fubá. Que mais que vai na receita também? Que já peguei régua. Ah, agora a mulher falou que eu vou colocar uma cuirinha bem cheia de alho em pó. Tem lá no mercado. Na minha casa não tem alho em pó, mas tem um alho granulado aqui, fubá. Ah, deve ser a mesma coisa, né? Ah, não é pó, não é nada. É uma cuirinha bem cheia, fubá. Cê põe aqui. Se a sua visita falar assim, ah, eu não gosto de alho, cê põe as duas cuirinhas. Que é pra ela prender. Falar pra ela assim, quer passar bem, vai no restaurante, querido. Aqui não tá escrito serve-serve na porta da minha casa, não. O que vai, vai agora? Ah, e uma pitada de sal. Cadê o sal? Vou colocar aqui também. É só uma benzida, assim, porque não quer nada, né? Vou colocar duas. E agora, fubá, cê vai mexer até virar um coisão. Nossa, vai tá duro? Senhor, será que dá certo isso? Isso aí não vai leite? Gente, mas não vai leite. Vai mexendo, fubá. A mulher parece que tava tão líquido, o meu não tá. O que será que tá acontecendo? É de falar mais de vizinho essas coisas, viu? Ah, não. Tá amolecendo aqui. Fubá, por Deus do céu, a receita que a mulher mostrou é passinho. Ah, enquanto cê vai fazendo isso, uma coisa muito importante. Põe o seu forno pra esquentar. Vem aqui com esse calor que tá, né, querida? O forno já vem esquentado de fábrica. Só mexer, fubá. Mexeu, cê viu que tá mexido? Tá pronto, cês acreditam nisso? Não tem buia, não tem frescura. Deixa eu colocar o forno pra esquentar aqui. O forno é semi-automático. Tem que queimar um papelzinho e jogar lá no buraco. Que daí é azeve. Enquanto vai esquentando o forno aqui, fubá, cê vai pegar uma assadeira. Hoje eu vou usar essa assadeira aqui que cê dera de presente pra mim. Deixa eu abrir ela aqui. Aí, vai ter uma cola do adesivo aqui agora. Tentar passar óleo, ver se sai. Ai, com óleo saiu, fubá. Vou lavar aqui primeiro. Se não, perigoso a gente comer as coisas com essas colas que vêm na fábrica. Colar toda a tripa da gente. Imagina, cê morre, vai pro céu, São Pedro e fala, Nossa, meu filho do céu, o que aconteceu? Cê tava vivo até esses dias. Cê fala, ai, São Pedro do céu. Morri com as tripas grudadas. Não saía nada. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. A hora que eu vi, estourei que nem um carrapato. Tô aqui no céu. Daí, São Pedro vai olhar pra morte e falar assim, Nossa, tá criativa, hein, minha filha. Tá aí, fubá. Cê vai jogar um pouco de óleo aqui. Vai passar o papel aqui pra untar. Então, vai grudar tudo o seu negócio aqui. E agora, cê vai jogar o seu preparo aqui na assadeira. Tô achando que o dela ficou mais líquido que o meu. Igual eu falo pra vocês, Essas moedas da internet, elas não contam o pulo do gato pra gente. Mas nós faz o gato pular a força. Ó, põe aqui. Ficou desse tipo, tá vendo? E nós vamos espalhar aqui pela assadeira. Bem espalhadinho. Arrume bem, fubá. Não é pra espalhar agora? O meu tá enchendo de buraco. Nossa, o cheiro já tá gostoso. Cês acredita nisso? Que o cheiro já tá bom? Ó, fubá, ficou espalhado assim, tá vendo? Depois que cê espalhou, cê vai pegar um queijo ralado, esses de mercado também. Tá vendo aqui, ó? E vai chasquear aqui por cima ainda. Daí vai notando que cê gosta de queijo, né? Se cê tiver parentesco com rato, cê põe bastante. Já mostro cês. Calma que eu sei que cês tão tudo curiosa. Eu quero ver, fubá. Calma aí. Ó, o tanto de queijo que foi no meu. E daí, fubá, nós vamos levar lá no forno e deixar por 20 minutos. O meu forno tá no talo. Cês sabem que o meu forno ou é no talo ou desliga, né? Vamos deixar lá por 20 minutos e eu já venho aqui por aí ver. Espera aí. Pois, olha o nosso negócio aqui, fubá, que jeito que ficou. E ele desenforma facinho. Ó, pra desenformar, fubá, desenforma facinho. Vira uma tábua. Daí, o que que vamos fazer? Nós vamos cortar. Cortar em tirinha aqui, tá vendo, ó? Uma tirinha fininha. Depende da forma sua. Mas corta em tirinha que fica bonitinho, fubá. Pega uma faca boa, afiada. Mais afiada com a língua da inimiga. Corte. Vai ver que bonitinho que fica. Tomara que fique bonito e gostoso, né? Só beleza, não adianta não. Olha lá, fubá, já cortei. Agora onde nós vamos servir pra mostrar pra vocês? Coloca no meu copo, fica bonito. Quer ver que belezinha? Olha lá, ó. Ninguém diz. Gente, que bonito. Agora vamos experimentar, né? Pegar um aqui, fubá. Pegar um da beira. Que esses da beira parece que tá mais queimadinho, mais gostoso ainda. Ó, ele fica bem... crocantinho mesmo. Pra não falar um pau de duro, né? Vamos ver. Vamos experimentar aqui, fubá. Pra nós saber o sabor que tá. Pera aí. Hum, que delícia. Gente, parece salgadinho. Hum, uma delícia deliciosa, fubá. Olha. Hum, ninguém diz. Mas, gente... Isso aqui com um golinho de cerveja, querida? Vai que vai, olha. Hum, muito gostoso mesmo, fubá. Esse é o vídeo de hoje, então, fubá. Desculpa pelo áudio. Ai, meu Deus do céu. É uma luta esse áudio, né? Pior que eu fiz um vídeo com o ventilador ligado. Tomara que eu tenha conseguido arrumar pra vocês o áudio. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Pode dar uma olhada. Como quem não quer nada. Um pedaço aqui. Como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Você viu que não é porque você tem um pouquinho ingrediente na sua casa. Você não vai fazer um negócio gostoso desse, não. Hum. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.